As carreiras no UFC de Jared Kanonier e Kelvin Gastelum, que se enfrentaram na luta principal do Fight Night desse sábado, são praticamente trajetórias opostas. Gastelum chegou à organização com apenas 21 anos e já chegou chutando a porta. Ele desbancou favoritos e venceu a 17ª edição do reality show The Ultimate Fighter. Kanonier, por sua vez, já estava com 31 anos quando recebeu o chamado do maior evento do planeta. Ele chegou como peso pesado e depois foi gradativamente baixando o peso. Quando Kanonier chegou finalmente aos 84 quilos, onde a sua carreira deu uma verdadeira guinada, Kelvin Gastelum estava prestes a disputar o título mundial contra Israel Adesanya. Daí em diante, essa diferença foi ficando mais e mais acentuada, com Gastelum perdendo 4 das suas últimas 5 lutas e Kanonier vencendo 3 das últimas 4. Quando os dois entraram no octógono montado no UFC Apex, então, a dúvida era se Gastelum, ainda muito jovem, com apenas 29 anos, estaria renascendo da cinza, se ia dar a sua guinada na carreira ou se essas tendências passadas seriam mantidas. Mas esse distanciamento todo parece ter ficado só mesmo no histórico, porque quando soou o gongo, e principalmente ao longo dos 25 minutos de luta, o que se viu foi muito, mas muito equilíbrio mesmo. Gastelum fez um primeiro round praticamente só de trocação. Ele conseguiu entrar muito bem e sair do raio de alcance de Kanonier, que principalmente nos pesos médios é conhecido pelo Toque da Morte. A estratégia se manteve no segundo round, mas mudou drasticamente no terceiro. Isso porque Kanonier encontrou uma brecha, pegou Kelvin Gastelum de encontro e aplicou um knockdown lindíssimo, coisa de cinema, que só não knockoutou Kelvin porque ele tem queixo de concreto. Foi só depois de tomar esse knockdown que Kelvin Gastelum resolveu apostar no seu feijão com arroz, o wrestling. Mas aí já sem tanto sucesso. Primeiro, porque já estava um pouco avariado pelo golpe que tinha recebido. E segundo, porque teve dificuldades para lidar com a diferença de frame, de estrutura física, dele para o Kanonier, que é um ex-peso pesado. Mas salvo por esse momento do knockdown, a tônica da luta foi praticamente a mesma durante todo o combate. Era muito equilíbrio e bastante pressão vindo principalmente pelo lado do Kelvin Gastelum. Por isso mesmo, muita gente torceu o nariz quando foi anunciado que Jared Kanonier era o vencedor em decisão unânime dos juízes. Eu, pessoalmente, na minha anotação extremamente pessoal, nada profissional, e feito enquanto eu já pensava aí como é que seria essa resenha que eu estou fazendo agora, marquei 3x2 para o Kelvin Gastelum. Mas eu não acho absurdo nenhum 3x2 para o Jared Kanonier também. Inclusive, se você olhar os números, as estatísticas, round a round, elas vão reforçar essa ideia. O grande fiel da balança em favor do Jared Kanonier foi o primeiro assalto, em que ele levou a vantagem na opinião dos três juízes. Mas esse foi um round muito bom do Kelvin Gastelum. Só que na opinião dos juízes ele não converteu essa pressão, essa movimentação em efetividade. Mais uma grande vitória para Jared Kanonier nos pesos médios, só que essa, veja só, pode ter colocado ele numa situação bem complicada. Isso porque ou ele dá uma improbabilíssima furada de fila e enfrenta Israel Adesanya a seguir, passando na frente, inclusive, de Robert Whittaker, que o bateu na última rodada. E aí, claro, baseado só no fator ineditismo, ou a melhor opção disponível no ranking, sem casamento marcado neste momento, seria uma revanche contra Jackie Hermanson, que ele já venceu há dois anos atrás. É isso, ou sentar e esperar. Já para Kelvin Gastelum, eu vi muitas pessoas falando que a quinta derrota em seis lutas poderia significar o olho da rua, mas, sinceramente, não acho que é isso que vai acontecer. Primeiro, porque ele é muito jovem, tem só 29 anos. Segundo, porque ele não se apresentou mal. E terceiro, porque todos os cinco caras que o bateram nas últimas rodadas estão entre os sete melhores do mundo hoje nos pesos médios, além do próprio campeão. O que Gastelum deve, sim, é perder a sua posição no top 10 dos 84 quilos, e aí enfrentar alguém que está entre a décima e a décima quinta posição. Uma boa sugestão seria Brad Tavares, mas se essa luta não sair, talvez ele pegue alguém que não está ranqueado para se estabilizar nessa faixa do ranking. Quem lutou no card principal desse evento e se deu muito, mas muito bem mesmo, foi o brasileiro Alexandre Pantoja, que finalizou o Brandon Royval, e agora está muito perto de disputar o Cinturão dos Moscas. O Canibal passou até um pouco de aperto no primeiro assalto, isso porque Brandon Royval não só aceitou a luta agarrada, como chegou a ameaçar o brasileiro no setor. Mas Pantoja teve tranquilidade, se livrou da posição, e conseguiu, inclusive, na opinião de dois dos três jurados, virar o round em seu favor nas papeletas. Durante o intervalo, no córner de Pantoja, Parrumpinha disse, ele fica no chão querendo te dar as costas. Dito e feito, voltando para o segundo assalto, esse foi o mapa da mina. Os dois começaram o segundo round trocando, e Pantoja não conseguiu a queda que queria, mas quando eles foram para a grade, a oportunidade apareceu, e durante a queda, apareceram as costas de Brandon Royval também, e esse foi o começo do fim. Com menos de um minuto de trabalho no chão, Pantoja conseguiu a sua nona vitória por finalização na carreira, o segundo triunfo consecutivo no UFC, e ficou muito, mas muito perto mesmo, de uma chance pelo título. Sim, você pode estar pensando que o russo Askar Askarov está invicto na sua carreira, com 14 vitórias e um empate, e inclusive venceu o Pantoja há pouco mais de um ano, certo? Mas Askarov não bateu peso em sua última luta, e a essa altura do campeonato, poderia ser um risco enorme escalá-lo para disputar o cinturão, principalmente porque essas lutas não têm a libra de tolerância. Assim, Pantoja tratou logo de ir escrevendo a história de uma possível luta contra o campeão Brendan Moreno, que estava no UFC Apex e acompanhou de perto o discurso do Canibal, que pediu um duelo para dezembro. Os dois, aliás, têm bastante história juntos. Eles se encontraram pela primeira vez no torneio do reality show The Ultimate Fighter, com vitória por finalização do brasileiro, que era o cabeça de chave número um do torneio, e acabou chegando até as semifinais. Dois anos depois, em 2018, eles voltaram a se encontrar dentro do octógono, e mais uma vez, Pantoja levou a melhor, dessa vez por decisão unânime dos juízes. O resultado, aliás, custou o emprego de Brendan Moreno, que foi mandado embora do Ultimate após o resultado, e só voltou tempos depois para iniciar a corrida que terminou com o título dos moscas. Considerando que a ideia de trilogia imediata entre Davidson e Moreno nunca avançou muito, e ainda há toda essa situação envolvendo o Askar Askarov e o seu peso, é bem provável que a gente acabe vendo a seguir Askar Askarov contra Davidson Figueiredo, e Pantoja versus Moreno 3, dessa vez valendo o cinturão dos moscas, hein? E é isso, dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou desse evento, se você concordou com o resultado de Jared Cannonier e Kelvin Gastelum ou não, e também se você acha que o Pantoja vai disputar o cinturão a seguir, vai passar na frente do Askar Askarov e também do Davidson Figueiredo. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Além de ajudar o sexto round a crescer, participar do nosso conteúdo exclusivo, você concorre todo mês a belíssimas e exclusivas camisetas do sexto round. Pode ser esse modelo que eu estou usando aqui ou qualquer outro do nosso cardápio, beleza? Eu vou deixar aqui em cima um vídeo da última resenha do canal, que também é minha. E aí eu conto com essa moral em dose dupla, beleza? Valeu, um abraço e até mais!